De volta com mais um vídeo no canal, vim mostrar para vocês as minhas plantinhas aqui da minha área para vocês estarem acompanhando o desenvolvimento delas, tá? Eu tenho algumas aqui e outras lá no fundo, algumas pegam sol e outras não Eu peguei algumas plantinhas minhas que eu tinha aqui na minha área, que não pega tanto sol coloquei lá no fundo e elas queimaram, tá gente? O sol está tão forte que acabou queimando as folhas das minhas plantas e vou mostrar lá para vocês quais foram essas plantinhas que queimaram as suas folhinhas, tá? E eu vou mostrar também as plantinhas que estão aqui no fundo e algumas que eu tenho lá na minha área para vocês estarem acompanhando aí o desenvolvimento delas porque já tem um tempinho que eu não trago ela aqui para vocês, tá? Não vou mostrar todas, vou mostrar algumas que estão aqui e outras que tem lá no fundo Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já despertou interesse Então deixa o like para saber que vocês realmente estão gostando do conteúdo trazer mais vídeos para o canal Quem não é que está aqui, se inscreve e compartilha o vídeo, tá? Gente, eu estou falando um pouco meia acanhada porque eu fiz manutenção no aparelho dentário, que eu uso aparelho e acabou que dando mais uma entortada nos dentes para ele se arranjar e entrar aqui no lugar Então eu estou me sentindo muito estranha, está muito feio, eu estou com vergonha, realmente Mas eu tenho que trazer vídeo para vocês, eu não vou deixar de estar gravando aqui Vocês podem até estar achando até engraçado Mas para mim não tem nada que é engraçado não, tá gente? Estou achando muito feio mesmo Mas eu vou estar postando vídeo assim mesmo, tá? Agora eu vou mostrar para vocês um pouco dessas minhas plantinhas aqui na minha área, né? Para vocês estarem acompanhando o desenvolvimento delas E mostrar um pouquinho das minhas lá no fundo Para vocês também estarem acompanhando como é que estão o desenvolvimento das minhas plantinhas Eu quero que vocês acompanhem tudo aqui no canal Tudo mesmo, tá gente? Eu quero também que vocês comentem bastante aqui nos meus vídeos E eu agradeço desde já a todos vocês pelo crescimento do canal Graças a Deus o canal está crescendo bastante Eu devo tudo isso a vocês, tá? Então vamos lá ver como é que estão as minhas plantinhas Olha só gente, as minhas plantinhas aqui na minha pateleira Aqui eu tenho meu filodrendo Que ele está se desenvolvendo muito bem É o filodrendo do Brasil Olha só, ele já está ficando enorme Está bem bonito Aqui pega um pouquinho de sol Aqui gente, olha só Tem essa daqui que quase não está se desenvolvendo Ela não morreu Mas também ela não sai daí Está há um tempão assim desse mesmo jeito Aqui está a minha cistácia rendada Que eu fiz uma mudinha Ela está lá no fundo Mas eu coloquei alguns galhinhos aqui para ela ficar pendente E também ela já está ficando bem bonitinha Bem se desenvolvendo muito bem aqui Aqui tem uma jiboia A jiboia neon Ela está bem verde, bem viçosa Está muito bonita ela aqui Acabou pegando aqui um pouco de dinheiro em penca Que caiu um galhinho aqui no caqueiro E está se desenvolvendo É uma plantinha de fácil cultivo Então de cair ela nasce Mas olha só como é que está a jiboia Está muito bonita mesmo Está bem viçosa Aqui também tem uma tapareaba roxa Que também está muito bonita Eu botei ela aqui E ela está gostando muito desse cantinho Ela está se desenvolvendo muito bem Como é tarde Então não está mostrando nenhuma flor Mas pela parte da manhã ela estava bem florida Como eu estou gravando agora à tarde Já não tem mais flores Aqui Tem outra plantinha minha Que também está se desenvolvendo muito bem Ela é muito lenta Essa plantinha Mas começou a se desenvolver E está aqui Muito bem Aqui tem dois cactos Aqui está minha sambambaia Eu tenho algumas Essa daqui está aqui Aqui ela pega um pouquinho de sol Ali está uma orquídea Ali no fundo Uma orquídea no tronquinho Essas são as que eu tenho aqui na área E aqui gente Está O meu tostão O dinheiro em penca Que está enorme Vocês estão vendo aí Está muito viçosa Está muito bonita mesmo Essa planta Ela está aqui pendurada Aqui na área E olha só o tamanho dessa planta Está muito bonita mesmo Tá Ela não pega sol Aqui Só pega a luz do sol Mas não pega sol direto E Ali no fundo tem outra dela Aqui embaixo Tem uma espadinha de São Jorge Está bem viçosa Está bem bonitinha Eu tenho outras dela Lá no quintal Mas essa aqui Está bem bonitinha Está aqui na frente Olha só que brilho Que folha mais linda Né gente Parece uma pintura mesmo Essas espadinhas de São Jorge Tenho essa outra aqui Enorme Que é espada mesmo De São Jorge Está nesse caqueiro Aqui na frente Ali nasceu também Um pouco de dinheiro em penca Tem ali no fundo do vaso Aqui tem o meu caque Do candelabro Aqui eu boto mais perto da parede Porque acaba pegando sol Né E ele precisa de sol Está enorme Está bem bonito Esse meu caque Eu acho ele muito Muito bonito Muito diferente Mesmo Olha só Aqui está gente É O pé de alfinete Está aqui E aqui Está É A minha Plantinha que eu mostrei Para vocês Que é a bola de Natal Né Que coloca uma flor linda Que parece mais um lírio A planta em si É um lírio Né Porque a folha dela É uma folha de lírio É um lírio Só que essa planta Bota Essa linda flor Que é a bola de Natal Ou Bola de Natal Ela tem vários nomes Tá Mas é um Um lírio E ela coloca essa flor Perto do Natal A florzinha Já mostrei para vocês E agora Ela já está assim Tá Já Perdeu A cor Já está murchando Mas ela tem umas folhas Muito lindas E aqui É o meu outro Jeripenca Que está aqui na grade Né Que também Está muito bonito Olha só Bem Viçoso Mesmo Aqui Eu tenho Uma trança cigana Essa aqui Já é uma muda Porque eu tenho ela Lá no quintal E eu acabei Plantando ela Nesse outro vazinho E já está assim Se desenvolvendo Muito bem Ela Cresce muito rápido Gente Eu fiz uma mudinha Pouco tempo E já está Assim Aqui é mais Orquídea No tronquinho E essa daqui Gente Olha só Ela está demorando Para desenvolver Até que começou A se desenvolver Mas alguma coisa Né Algum inseto Alguma coisa Está comendo A plantinha Porque olha só Ela está toda Comida Tá Tinha mais folhas Essas folhas Estão sumindo Não sei se é formiga Pior que é só Nela Ela está aqui No muralzinho E está assim Toda ruidinha Agora Deixa eu mostrar Para vocês Assim É No geral Essas plantinhas Aqui na frente Aqui na minha área Olha só Está tudo bem bonitinha Bem viçosa Só aquela ali Que está um pouco Comida Aqui na área de serviço Está minha rosinha Do sol Para quem me conhece Aqui no canal Sabe que eu falo Bastante dela Está aqui No sol Tem essas aqui Que estão bem viçosas Elas são de sol pleno Então Elas já estão aqui Há mais tempo Então não sentiram Estão se desenvolvendo Muito bem Aqui Aqui gente Está A trança cigana Que é a plantinha Que eu cortei Para fazer Umas mudinhas E a outra Está lá na frente Bem desenvolvida Aqui está A Maria Fumaça Que está sentindo Gente Eu acho que ela está morrendo Infelizmente Eu não sei O que aconteceu Aqui está O leite do vento Que estava bem Pequenininho Agora já começou A se desenvolver Bastante aqui no sol Olha só Aqui embaixo Está minha rosa Do deserto Ela ficava lá na área Mas eu coloquei Ela aqui no sol pleno E as pontinhas Acabou queimando Tirei algumas folhinhas Mas ainda tem Algumas queimadinhas As pontinhas Essa aqui É a esparia de São Jorge Que também está bem queimada Ela estava lá na sala Na mesa Coloquei aqui fora E acabou queimando A planta assim Desse jeito Aquela outra ali Não está queimada Porque eu coloquei Ela recentemente Aqui está A minha areca bambu Minha palmeira Está com as folhinhas Bem secas Bem queimadas As pontinhas Aqui em cima Não são muitas Mas estão queimadas E a que mais sentiu É essa daqui Que é comigo Ninguém pode Que ela estava Dentro de casa Tem um tempo Que ela não pega sol Na verdade Eu nunca coloquei Ela assim no sol Pleno mesmo E ela acabou queimando Eu não me atentei a isso Ela acabou Queimando Queimou bastante Já tirei várias folhas Ainda tem essas aí Mas agora é só Tirar Cuidar direitinho Colocar ela mais A meia sombra Tá Vou tirar todas Essas folhinhas secas Dessas plantas Para estar aí Recuperando elas Porque o sol Está muito forte mesmo E a planta Não estava acostumada Elas estavam mais Lá na área E eu vacilei E acabei colocando Aqui fora E aconteceu isso Tá Mas acontece Agora é só Recuperar as plantinhas E essas são as plantinhas Aqui que ficam No fundo Aqui na minha área Tá gente E eu vou ficando Por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Ajudado vocês Se vocês gostaram Esqueceram de deixar o like Deixa o like Tá gente Para me incentivar Para trazer mais vídeos Assim Beijos E até o próximo vídeo Tchau Tchau